E vamos falar sobre o estudo que a Embrapa realizou nos rios amazônicos e descobriu micro-organismos com potencial para uso agrícola. Esses pequenos seres foram coletados de sedimentos de rios e podem gerar valiosas moléculas para o uso médico e agrícola. Sobre esse assunto, recebemos o pesquisador da Embrapa Amazônia Ocidental, Gilvã Ferreira da Silva. Bom dia, Gilvã. Seja bem-vindo ao canal AgroMais, nosso jornal AgroMain. Bom dia, Thalita. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite para falar um pouco sobre nossa pesquisa. Bom dia. Bom dia. Então, vamos lá. Sobre essa pesquisa, como ela foi feita, o início desse projeto? Vamos situar o telespectador. Essa pesquisa, ela iniciou em 2018. A gente, na verdade, foi feita através de uma parceria com o Inmetro. O Inmetro, ele tinha um barco de pesquisa que estava conseguindo percorrer os rios amazônicos. Essas excursões, elas demandam muito dinheiro, na verdade, e nós não teríamos como fazer isso sozinhos. Então, nós fizemos uma parceria com o Inmetro, e o Inmetro nos permitiu fazer essas excursões. Algumas delas demoram mais de 30 dias, são excursões longas. E essa oportunidade nós realizamos em parceria, na verdade. Foi pensado trabalhar com os rios amazônicos, e principalmente com o sedimento, em virtude dessa conexão ecológica que existe entre o rio e a floresta. Então, existe um ambiente amazônico, na verdade, é um ambiente que tem uma interconexão, é uma rede de conexões, e, na verdade, aquilo que está conectado com a floresta, ele termina chegando aos rios, e, consequentemente, essa microbiota também está interconectada. Gilvan, em termos práticos, qual é a grande descoberta desses microorganismos? Em termos práticos, esses microorganismos, eles têm uma aplicação fantástica do ponto de vista aplicado, tanto do ponto de vista de aplicação para a agricultura, como aplicação médica. Nós temos isolados vários microorganismos, por exemplo, do ponto de vista prático e de interesse agronômico. Nós temos encontrado microorganismos que têm atividade antagônica e conseguem inibir um grande potencial de inibição contra patógenos de interesse agrícola, os mais variados. Por exemplo, o corinéspora cacícola, que é um patógeno que tem uma diversidade muito grande de hospedeiros, mamão, várias hortaliças são atacadas por esse patógeno. Nós temos algumas bactérias que inibem muito interessantemente esse patógeno. Nós temos focado em patógenos tanto de interesse regional, até porque algumas dessas pesquisas, se não forem feitas aqui regionalmente, elas não seriam feitas. Como, por exemplo, alguns patógenos de guaranazeiro. Nós temos cadeias produtivas locais que elas são pouco atendidas. Então, essa pesquisa também está focada nessas cadeias produtivas locais. Por exemplo, patógenos como coletótico guaranícola, como fusário de essência celular, que são patógenos que impedem a cadeia produtiva do guaranazeiro. E nós temos estendido essa análise para outros patógenos de importância global. Como, por exemplo, como eu falei para vocês, a corinéspora cacícola, a monilióstera perniciosa, que é um outro foco que a gente não pode deixar de esquecer. As nossas bactérias têm um potencial de inibição de praticamente 100%, contra a monilióstera perniciosa, que é o patógeno do cupuaçu, que é regional, como também o patógeno do cacau. Então, nós temos bactérias muito interessantes e essa microbiota tem mostrado que tem realmente potencial bioeconômico para ser transformado futuramente em um produto. Gilvan, e esses micro-organismos, eles são exclusivos da região amazônica ou eles podem ser encontrados também em outras localidades do país? Essa microbiota, ela está em análise ainda quanto a essa questão, se elas são realmente exclusivas da região amazônica. O que a gente tem percebido nas pesquisas é que tem realmente bastante micro-organismos que foram localizados pela primeira vez aqui. Então, em outras pesquisas anteriores, por exemplo, com o guaranazeiro, nós fizemos o que chamamos de microbioma, que é estudar todos os micro-organismos da planta. E nós encontramos, por exemplo, no guaranazeiro, somente nessa planta, duas espécies novas, mostrando que isso não foi identificado em outros locais ainda. Então, esses indícios iniciais, eles dão um indicativo que esses micro-organismos, eles podem ser o que a gente chama de autóctones, aqueles micro-organismos que se encontram mais diretamente nessa região. Gilvan, é importante falarmos também que a nossa fauna, a nossa flora é extremamente rica, mas que isso, de certa forma, acaba voltando para a sociedade. Então, eu te pergunto de que maneira esses seres, os micro-organismos que estão em análise, podem ser aproveitados especialmente no uso médico? A Embrapa, apesar de ser uma empresa voltada com foco em agricultura, nós temos trabalhado em parcerias e esses micro-organismos, por exemplo, o potencial é tão interessante que temos demonstrado que algumas dessas bactérias, elas servem, inclusive, contra patógenos de interesse médico, aqueles patógenos que são patógenos multiresistentes, que já perderam a resistência para vários antibióticos e esses micro-organismos, eles têm mostrado que têm atividade, uma atividade excelente contra a inibição desses patógenos. E outra coisa interessante que eu acho que vale a pena ressaltar é que, no caso da agricultura, a gente pode utilizar os patógenos, combater esses patógenos através desses micro-organismos, utilizando a própria bactéria como agente na proteção da planta. No caso médico, nós trabalhamos também na exploração dessas moléculas. Nós temos focado na parte química, nos interessa saber quais são esses micro-organismos que produzem alguma molécula de interesse, mas não apenas isso. Nós estamos trabalhando na identificação de quais são essas moléculas do ponto de vista químico, identificação química dessas moléculas para transformar isso em produtos que podem ser aplicados à indústria farmacêutica e diversas outras indústrias do ponto de vista mais aplicado, explorando as moléculas em si. Nós temos outro trabalho que está focado em patógenos animais também. Por exemplo, nós temos uma cadeia produtiva muito grande na parte de aquicultura. Então, a Embrapa aqui, ela trabalha com focada bastante nessa parte aquícola, principalmente em tambaqui. E no tambaqui existem vários patógenos que prejudicam o cultivo. Então, nós estamos também selecionando algumas desse material, algumas dessas bactérias que são dos rios, contra esses patógenos de tambaqui. Nós já temos várias linhagens mostrando que também elas são efetivas contra patógenos animais. Gilvan, você deu agora alguns exemplos do uso desses micro-organismos na agricultura, na pecuária, em relação ao tambaqui. Você pode dar mais exemplos? Vamos aprofundar um pouco mais no aproveitamento, no processo agrícola? No processo agrícola, esses micro-organismos têm uma aplicação muito ampla, que vai desde o controle de inibição, como a gente já sabe, e como eu acabei de falar, Por exemplo, na parte agrícola, existem várias atividades que esses micro-organismos exercem que são muito importantes. Por exemplo, uma das coisas que nós temos focado nessa pesquisa é na procura de micro-organismos produtores de sideróforos. Esses sideróforos são moléculas produzidas por essa microbiota capazes de fazer a incorporação de ferro, de capturar o ferro e facilitar essa transferência para a planta. Então, esses micro-organismos têm uma importância muito grande nesse sentido. Um outro foco da pesquisa que nós estamos dando, a pesquisa já está iniciando ainda, mas um outro foco é procurando micro-organismos capazes de solubilizar fosfato. Então, a gente sabe que o fosfato é um problema, então você tem que fazer adubação. E isso, inclusive, do ponto de vista da bioeconomia, é muito importante, porque você reduz a quantidade de fosfato e o fosfato tem uma limitação. Quando se fala em ambiente, eles são vindo de rochas e isso tem uma limitação. Então, para a agricultura conseguir se sustentar, encontrar esses micro-organismos salubilizadores é uma das fontes para tornar a agricultura mais sustentável e reduzir custos na produção. Juvão, os micro-organismos são capazes de melhorar a produção e, consequentemente, a renda desses produtores, desses agricultores? A gente sabe que a pesquisa ainda está em etapas iniciais, mas qual vai ser a ponta da linha, então, para o agricultor? Isso chega ao agricultor de diversas formas. Realmente, a pesquisa está iniciando, nós estamos começando as pesquisas. Isso chega ao agricultor em um futuro, a gente espera que um futuro bem próximo. Algumas empresas privadas, por exemplo, já manifestaram interesse nesses micro-organismos, viram o potencial desse material e isso chega ao agricultor através das bioformulações, que é transformar esse micro-organismo em um produto que o agricultor possa facilmente aplicar e, no caso da solubilização de fosfato, esse micro-organismo consiga solubilizar o fosfato e reduzir os custos para esse agricultor. Isso já tem vários exemplos. A Embrapa tem mostrado e selecionado micro-organismos com esse potencial que já estão sendo comercializados. Na questão do controle de pragas e doenças causadas por fitopatógenos, acontece algo bem semelhante. Esses micro-organismos podem ser utilizados para combater o fungo ou o patógeno em si e isso reduz a quantidade ou a necessidade de agrotóxicos. Isso favorece muito o cultivo orgânico. Há aquelas pessoas que querem ter um produto diferenciado do ponto de vista de contaminações ou redução. Hoje se pensa muito nessa questão ecológica, existem nichos de mercado para isso e isso chega ao agricultor nesse sentido. A gente espera que no futuro próximo a gente tenhamos vários produtos a partir dessa microbiota amazônica. A gente está vendo aí com as suas respostas a diversidade de aplicação desses micro-organismos. Eu quero te perguntar, Gilvan, se eles também podem ser utilizados no setor têxtil e que benefícios eles podem trazer nessa área? Sim, eles podem ser utilizados no setor têxtil, no setor industrial como um todo. Uma das coisas que nós já selecionamos, que já fizemos nesse trabalho é a seleção de micro-organismos para a produção de enzimas e a gente tem observado que esses micro-organismos, essas bactérias e esses fungos amazônicos, eles têm um potencial fantástico do ponto de vista de enzimas para o mercado. Tanto no mercado de alimento, tem várias enzimas que podem ser utilizadas nesse mercado. No mercado do têxtil, no mercado de biodiesel, nós temos selecionado micro-organismos com potencial para a degradação de celulose e outros componentes que também são de muita importância para diversos mercados, tanto têxtil, quanto alimentício, quanto biodiesel, etc. Esses micro-organismos é uma coisa bem interessante que quando a gente começa a trabalhar com os estudantes, a gente começa a fazer a seleção e fica difícil, principalmente para essa questão das enzimas, a gente tem uma certa dificuldade de selecionar o material, porque todos eles têm um potencial muito grande. Então, uma das minhas alunas que tem trabalhado com essa parte de identificação de potencial enzimático, cada dia a gente fica surpreso com o potencial desses micro-organismos e os índices enzimáticos nos testes preliminares. A gente está, como eu falei para vocês, essa pesquisa está começando, é um start, na verdade, e quando a gente seleciona 100 micro-organismos, por exemplo, praticamente todos eles ou produtos, a gente está iniciando com quatro enzimas, que é celulase, amilase, protease e... uma outra que eu esqueci o nome agora no momento, mas essas enzimas, quando um não produz uma delas, produz uma outra enzima. Então, todos eles têm um potencial fantástico do ponto de vista de produção de enzimas para esses diversos mercados. Gilvan Ferreira da Silva, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. O Gilvan, que é um pesquisador da Embrapa Amazônia Ocidental, suas explicações e esclarecimentos foram fundamentais acerca dessa grande descoberta para o nosso país e para o agronegócio. Eu agradeço a oportunidade. Essa pesquisa, como falei para vocês, está em andamento, mas é uma pesquisa que tem bastante potencial e uma coisa que também acho que talvez, se tiver um tempo, vale a pena ressaltar, que essa pesquisa tem um foco não somente nesses micro-organismos cultiváveis, mas também naqueles organismos que não são cultiváveis. Como nós sabemos, a microbiota, pequena parte dela que a gente consegue crescer em laboratório, a maior parte desses micro-organismos, eles não são possíveis de crescer em laboratório e essa pesquisa também tem esse foco de trabalhar com esses micro-organismos que você não consegue crescer em laboratório, mas ele tem DNA no ambiente, a gente usa técnicas para capturar esse DNA e também isso é possível chegar ao produtor, transformar isso em bioprodutos, uma vez que esse material que você não consegue enxergar, ele estava presente e produz moléculas interessantes. Então, essa pesquisa também tem esse outro viés. Gilvan, eu senti que tem muito mais assunto para a gente conversar a respeito, você vai ser nosso convidado para uma próxima entrevista, muito obrigada e continue aqui ligado na nossa programação.